Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Urgente galera, a movimentação foi nerfada na beta? Exatamente, bora conferir comigo, porque tem alguns aspectos que a galera sentiu aí na beta, que nerfou aí, questão de dropshot, questão de pulo, então bora conferir comigo agora e vejam bem, tá gente, aí durante a play na beta, se vocês sentiram que nerfou ou não, tá? Então dá uma olhada, fala Zika, esse dropshot tá nerfado, esse pulo tá nerfado, deixa o que vocês acham, tá gente? Bora conferir comigo agora, então rapaziada, tô aqui na beta, né, bora colocar aqui no boot player, vou deixar no chipmint e vou fazer aqui uma playzinha pra ver como tá a movimentação, rapaziada. A minha humilde opinião, gente, eu senti que deu uma nerfada sim, tá? Minha humilde opinião, pelo que eu já joguei da beta, senti que a movimentação deu uma nerfada, mas agora dá uma olhada e vê o que vocês acham. Primeira questão do pulo, gente, dá uma olhada. Agora correndo e pulando, ó, agora vamos ver os outros aspectos aí galera, vamos ver dropshot, vamos de novo com dropshot, vamos mais aqui, dropshot. Agora vamos testar aí galera, dá o dropshot deitando, gente. Vamos fazer as rasteiras. A rasteira de novo. Dropshot deitando. Ah galera, deixa no comentário o que vocês estão achando, tá gente? Bora de novo aqui. Rasteira, dropshot. Rasteira, dropshot. Rasteira, dropshot, vamos ver. Bom, vamos ver, eu pulo aqui de novo. Agora vamos deitar e dar um dropshot galera. Deixa eu vir pra cá. Pegar ele aqui. Vamos pra cá. Bom, vamos ver mais pra cá. A rasteirinha. Bom galera, deu pra vocês terem mais ou menos aí uma base, tá? Foi mais pra mostrar a movimentação, como tá na beta. Porque muita gente tá falando que nerfou, sentiu aí uma nerfada leve no pulo, no dropshot. Então eu falei, vou fazer um vídeo rapidinho, pra poder mostrar na prática pro pessoal, poder dar uma olhada e analisar se realmente nerfou ou não. Lembrando galera, que pode ser que isso não chegue no global. Pode ser que na hora de chegar no global, continue tudo normal. Ou pode ser que realmente venha um nerf na questão da movimentação, gente. Então, eu fico neutro nessa opinião. Fiz apenas o vídeo pra vocês darem uma olhada e ver o que vocês acharam de dropshot, deitar, pular, slidear. Aí deixa no comentário se vocês sentiram que tá lento ou não, tá galera? Então foi um vídeo rápido aí, pra ninguém perder tempo. Tá gente, deixa o que vocês acharam aí no comentário. E o que vocês acharam da movimentação, tá gente? Então, ótimo dia pra todo mundo. Fiquem com Deus. Bota no comentário o que vocês acharam da movimentação, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.